Enfrentamos uma crise ambiental sem precedentes, consequências de ações guiadas pelo consumismo desenfreado e pela falta de consciência ambiental, que estão colocando em risco o futuro do planeta e da própria humanidade. Os efeitos da degradação ambiental já são perceptíveis em todo o mundo. Eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes e intensos. As espécies estão desaparecendo a um ritmo alarmante, desequilibrando os ecossistemas. A semana do meio ambiente é muito importante, pois atualmente nós vivenciamos as alterações climáticas, destruição da natureza e a perda da biodiversidade, além da poluição e o problema dos resíduos. Diante de tudo isso, soluções como essa, ideias inovadoras, surgem como alternativa de redução dos impactos e preservação do meio ambiente. Nós trabalhamos a atitude sustentável dos alunos para que, além das competências profissionais que eles desenvolvem, eles também possam ter um comportamento visando realmente o cuidado com o meio ambiente, o combate ao desperdício, o destino correto dos resíduos sólidos. Então, essa semana que nós estendemos para todas as unidades da capital e do interior, nós estamos mobilizando a comunidade, os alunos, os colaboradores para essa prática da coleta seletiva. A Depósito Verde, ela foi desenvolvida e criada, na realidade, pensando de fato no meio ambiente. Nós criamos a primeira coletora modular multiportos da região norte. E ela foi feita embarcada em casco de geladeira. Dois problemas que vão parar constantemente nos igarapés de Manaus. A ideia foi bem recebida pelo público. Essa questão da coleta em si, quando a gente vê uma caixa ou algo do tipo que envolve vidros, garrafos, algo do tipo, muitas vezes a gente passa e joga fora, mas isso daqui é uma coisa que é inovadora e totalmente tecnológica. Então, eu achei muito, muito boa essa ideia. Eu achei essa invenção muito importante para o meio ambiente, porque existem várias expulsões em rio, em garapés que nós vemos, e às vezes prejudica a aleração. Muitas pessoas ficam em suas casas em perigo quando acontece esse período de chuva. Às vezes é através do lixo, também por causa do lixo. A responsabilidade pela proteção do meio ambiente cabe a todos. Podendo fazer a diferença adotando pequenas mudanças no dia a dia, como o Tom, que tem uma empresa de gestão de resíduos e reagiza coletas na cidade. Através de tecnologias e inovações que estão aparecendo a cada dia que passa, através de aplicativos, através de coletoras tecnológicas, nós estamos avançando a cada dia que passa. Manaus tem que ser exemplo disso, porque nós somos o pulmão do mundo, e nós devemos proteger a floresta amazônica e o verde como um todo. Cada ação, por menor que seja, contribui para a preservação do meio ambiente. O público externo pode estar trazendo o seu resíduo de casa. Todo tipo de eletrônico, desde pilha, bateria, computador, celular, tablet. Pode trazer coisa grande também, pode trazer fogão, máquina de lavar, pode trazer geladeira, pode descartar aqui conosco. E também todo tipo de papel. Papel, papelão, livros que nós vamos estar recebendo aqui.